A sanção do novo Código Civil completou 20 anos. Entre as novidades que ele trouxe estão o avanço em relação à igualdade de direitos entre homens e mulheres e a redução da maioridade civil de 21 para 18 anos. Aprovada depois de 25 anos em análise no Congresso, a legislação que substituiu o Código Civil de 1916 só entrou em vigor em 2003. Desde então, algumas leis alteraram o Código, como a de Liberdade Econômica e a Lei Geral de Proteção de Dados, que por sua vez modificou bastante o marco civil da internet, de 2014. A necessidade de mudanças persiste, como no caso de projeto de lei que altera o Código Civil para tratar sobre a natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres. Apresentada em 2013 pelo deputado Ricardo Isar, do PP de São Paulo, a proposta foi aprovada no Senado em 2019. Na votação, o relator senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, chamou a atenção para a importância do tema. Que passemos a ter uma compreensão de que a natureza jurídica dos animais não pode ser tratada no nosso ordenamento civil como se coisa fosse. E eu não estou falando de novidade. A Holanda aprovou isso, a França aprovou isso, Portugal aprovou isso, Reino Unido aprovou isso. Vários países europeus essa matéria aprovaram. Teve restrição à comercialização de gado, à comercialização da agropecuária em algum desses países? Randolfe Rodrigues afirmou que a proposta não traz prejuízo para a cadeia alimentar nem para o agronegócio brasileiro. Ele explicou que, para garantir a questão, um acordo foi firmado na aprovação do projeto com emenda para excluir os animais da produção agropecuária e os que participam de manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial. Hoje, no nosso Código Civil, animal é coisa. O projeto simplesmente muda essa personalidade jurídica. Só tem uma coisa concreta. Nós passamos à compreensão que os animais, aquele cachorrinho, aquele gatinho, que gerações inteiras tutelam em casa, passam à compreensão que eles sentem dores para tranquilizar e acalmar os colegas do plenário. Na emenda que incluímos no artigo 3º, ao invés de sujeito de direitos, sujeito com direitos, no meu entender, resolve e dissipa quaisquer dúvidas que venham a surgir. Devido à emenda apresentada no Senado, a proposta voltou para análise na Câmara dos Deputados e aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.